Marielin, por que você está chorando? Você quer a Belinha? Hein? É, cadê a Belinha? A Belinha está dormindo, está frio ainda. Ah, mas você vai embora. Olha, você não para, Marielin. 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 Não vai conversar com a mãe, Marielin? Marielin. Marielin. É passarinho, está mais interessado no passarinho do que em mim, né? Estava comigo aqui agora, pediu colo, teve colo. Olha lá, agora quer o passarinho. Marielin. Marielin. Olha lá, é passarinho que ela quer. Não tem passarinho. Ah, não tem. Cadê a Belinha? A Belinha. A Belinha. Vamos lá ver a Belinha? É, você quer ver a Belinha? É. Então chama a Belinha. Belinha. É. Hoje é segunda-feira. É. Marielin está fazendo pose para foto. Ela pensa que é foto. Segunda-feira, 26 de abril de 2021. No canto mil, em Monte Alegre do Sul. De cedinho já. Oito e meia da manhã. Marielin. Está com pulga? Sei. Passou ante pulga outro dia? Não tem pulga? Ah, não. Assim não dá. Olha. Agora virou as costas para mim. É. Agora chega, então. Você não vai ver a Belinha? Marielin. Marielin. Agora vai dormir? Hã? Vai dormir, Marielin. Ah, então está bom. Não vai dormir não, né? Está bom? Então dá um miau para mim. Miau. Está bom.